Se você pegar o cartão, por exemplo, do Personal IT ou Visa Infinity, perde para esse cartão aqui. Se você pegar o Black do Personal IT, perde para esse daqui. Você observa que o C6 Bank fechou comigo 2021 com esse limite aí, né? Eu posso ajustar o limite caso eu queira, né? Eu posso tirar do cheque especial, manter aqui zero e trazer todo o limite para o cartão. Então, se eu quiser brincar aqui, eu brinco. Eu tiro o limite do cartão. Vocês viram o que eu fiz? Eu venho aqui, eu arrasto, eu arrasto, diminuo aqui e aumento o cheque especial e trago todo o limite para o cartão. Então, eu posso brincar na conta do C6 Bank, jogando um pouco de limite na conta do cheque especial, e trazendo um pouco para o cartão de crédito. Como eu nunca vou usar esse limite aqui, então eu deixei aqui parado no cheque especial por ter, né? Que é um produto, o cheque especial é um produto. Mas se eu quisesse zerar aqui o cheque especial e puxar tudo aqui para o cartão, o meu limite é R$ 119 mil. É um grande limite para um cartão de crédito Black. Só que eu me lembro que um dos membros falou assim para mim, Leandro, eu tinha R$ 1.800 de limite. Nossa, R$ 1.800 com o cartão Black é uma vergonha, realmente é uma vergonha. Só que R$ 119 mil com o cartão Black, eu acho muito, né? É um grande limite para esse cartão, tá? Então, tem essa possibilidade de você alterar aí junto com o C6 Bank. Então, assim, para mim, se não vier limite nenhum 2022, não tem problema. Então, é muito limite, né? Um limite invejado, né? Que eu acho que é muito bom, né? E ter aí os benefícios que a tag tem, que o cartão tem, também eu acho legal. Porque no C6 Bank, quando você tem a opção de alterar o cartão, eu, por exemplo, se vier anuidade para mim, eu posso dar o quê? Um alterar tipo, né? Eu posso vir aqui e alterar o tipo do cartão. E se eu quiser fazer um cartão virtual, eu também posso, né? Então, o C6 vem que ele me permite eu fazer essa alteração. Por exemplo, se eu quiser vir aqui e alterar o tipo do cartão, o banco vai me dar aqui a possibilidade de escolher o cartão Platinum, que eu acho muito bonito. Olha o cartão Platinum. Grátis, 0,5 pontos no crédito, 0,3 no débito. Benefícios do Mastercard Platinum, todos os benefícios que o Platinum tem, tá? Átomos. Opa, esse aqui é o Black, né? 0,5 no crédito, 0,3 no débito. C6 Platinum exclusivo disponível para contratação, caso eu queira mudar o meu para o Platinum, eu posso. 40 reais por mês, eu acelero os pontos do cartão, né? E se eu gastar 4 mil reais por mês, esses 40 reais é estornado, ou seja, é grátis. Eu acelerei os pontos para 0,40, né? E no débito, 0,10. Lembrando que no banco Inter, o Platinum é 0,50 e essa é a unidade. No C6 Bank é 0,40, mas há a possibilidade de você pagar a unidade, tá? Que seria 40 reais por mês. Eu não vejo tanta vantagem para quem não gasta 40 reais por mês, tá? Então quem não gasta 40, eu não vejo tanta vantagem nesse benefício, tá? Cores dos cartões, você pode mudar as cores do cartão, caso queira, né? No cartão Platinum, você pode mudar para o Prata, o Champagne, o Vermelho, o Azul, o Rosa, o Gold, o Spice, Sunset, Boreal Forest, Bublugum, Raybon e Aqua, né? Que são os cartões que você pode escolher no Platinum do C6 Bank, tá? E cartões adicionais, você tem aí um cartão grátis e o segundo é cobrado 20 reais para envio, tá? Não é mensalidade, é só para envio, tá? Então o banco está me mostrando que eu tenho aqui o primeiro Ateg grátis e ele está me mostrando os benefícios do Platinum. Então antes de eu transformar o cartão Platinum, ele mostra os benefícios que o Black tem também, né? 12 parcelas de 85 reais, caso eu não fique isento da unidade, 2,5 pontos, todos os benefícios do Mastercard Black que vocês já conhecem, né? Todas as cores que o cartão Black tem, preto, prata, champanhe, vermelho, azul, rosa, gold, Spice, Sunset, Boreal Forest, esse é lindo, hein? Esse Boreal aqui é bonito, hein? O Bublugum também é bonito, Raybon e o Aqua, né? Também os cartões top aqui. 6 adicionais grátis, tá? 6 adicionais grátis, a partir do 7 a 20 reais só para a emissão. 4 tags grátis de pedágio, tá? A partir da quinta, 5 reais por mês. E Rappi Prime, 12 meses grátis, tá? Então, você se vê bem que ele traz aí os benefícios do cartão Black e do Platinum e o Standard. Para mim, por exemplo, não está disponível o Standard. Não está. Para mim está disponível o quê? Sair do Black para o Platinum. Talvez se eu mudasse o meu do Platinum, apareceria a opção de ir para o Standard. Mas quem quer o cartão Standard? Não serve para nada, né? Então, o melhor é o Platinum mesmo, tá? Se tiver que fazer o upgrade, tem que ser para o cartão desse. Quem tem o Standard pode mudar para o Platinum, não tem anuidade. Tá? Aí, olha, anuidade é grátis, para sempre. Tá certo? Então, quem quiser pedir o cartão Platinum é melhor que o Standard, tá bom? E o Platinum também, nessa lavica de Porto Seguro, tem um descontinho para entrar lá. O Standard, não me lembro se tem, tá? Mas vale a pena pedir o Platinum que tem mais benefícios. Beleza? Show? Então, gente, o C6 Bank, é... 2022, está valendo a pena, viu? Cartão Black, você consegue ele a partir de R$10.000 investido no banco. No C6 investe fácil. 100% é... O dinheiro parado rende 102% do CDI, né? Então, você pode investir R$10.000. Os R$10.000 se transformam em limite. E aí, se for aprovado, você recebe o cartão Black do C6. Tem três meses grátis da anuidade. Quatro acessos no Lounge aqui. Se você pedir seis adicionais, você vai ter quatro acessos para cada um. Então, seis vezes quatro, com mais um, vinte e oito. Tá? Vinte e oito acessos. Vinte e oito acessos é um número de acessos bom, né? Para o Lounge aqui. Mastercard Black de graça. Porto Seguro de graça também. Um ano de Rappi Prime, top também. Os pontos nunca expiram. E aí, você sabe as regras de isentar anuidade. R$50.000 isenta anuidade investindo no C6 Bank, no CDBs. Ou gastando R$8.000 por mês isenta anuidade também. Lembrando que três meses é grátis. Tá? Então, o limite... Acaba sendo interessante quando eles dão um limite para o cliente, insere aí no cartão, um limite acima de R$10.000. Por quê? Porque R$8.000 isenta anuidade. Se der R$5.000, R$5.000, teoricamente, você não conseguiria isentar anuidade. Né? 100%. Então, de R$10.000 para mais, é um limite considerável para um cartão que há possibilidade de isentar anuidade. Pontuação 2.5 é acima da média que o mercado está pagando. Geralmente, o Itaú, ele paga no máximo sete pontos fora do Brasil para o Latam, né? E o Azul. Os demais é 2.8, 2.2. O Bradesco é 2.2, com exceção do Aeterno. 3, o América Express fora do Brasil. Santander, 2, 2.2. Caixa Econômica, 2.3 no máximo. Banco do Brasil, 4 no Autos. Então, tirando isso, 2.2. Então, assim, é um cartão que está acima da média do mercado. Está em pontuação. Então, custo-benefício da conta digital do C6 e o cartão acaba sendo vantajoso. Se você pegar o cartão, por exemplo, do Personal IT ou Visa Infinity, perde para esse cartão aqui. Se você pegar o Black do Personal IT, perde para esse daqui. E é interessante que se você tem um cartão do Personal IT e tentar entrar numa sala VIP do lounge aqui, e você está acompanhado com algum colega, alguma pessoa que tem o cartão do C6, ele entra de graça. Você não vai conseguir. Então, quando a gente compara alguns cartões de grandes bancos, acaba perdendo para o C6 Bank. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti